Olá, bom dia! São 9 horas e 50 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira está começando. E mais um atropelamento com vítima fatal foi registrado na cidade. Agora pela manhã, na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul, um motorista atropelou duas pessoas. Uma mulher que estava grávida morreu e um rapaz saiu ferido. Segundo testemunhas, Alessandra Amorim, de 24 anos, e o irmão Jorge Amorim foram atingidos por este carro, que era conduzido por Cleiton Maral. Jorge foi arremessado e Alessandra foi arrastada por cerca de 10 metros. A mulher que estava grávida teve morte instantânea. Moradores tiveram que virar o veículo para retirar o corpo. O irmão da vítima foi socorrido pelo SAMU. Ele vinha de lá em muita velocidade. Ele bateu nele, nos dois, ele foi no orelhão e ela veio para cá. Depois do acidente, aparentemente embriagado, o motorista chegou a ser agredido por populares e foi retirado do local por policiais militares da 7ª SICOM. O trânsito ficou complicado no local e uma das faixas teve que ser interditada por agentes do Manaus Trans. Segundo o Instituto, Manaus registrou um aumento de 41% nos casos de acidentes de trânsito nos últimos três meses e cerca de 1.063 pessoas perderam suas vidas. Pois é, e pedestres estão entre os que mais morrem no trânsito da capital. Até agora já são 63 vítimas e a explicação pode estar na imprudência. Gente e carro. No trânsito intenso de Manaus, quando um esbarra no outro, resultado é o pior possível. Infelizmente, os motoristas ainda não se conscientizaram que as leis de trânsito têm que ser cumpridas. Quando você não as cumpre, acidentes acontecem. Os atropelamentos estão diretamente relacionados às mortes no trânsito da capital. Em 2014, 52 pedestres morreram nessas condições. Este ano, o número é bem maior. 63 mortes até agora. Os acidentes de trânsito fatais já totalizam 133. Um dos focos das autoridades de trânsito está na Zona Leste. Só na Avenida Altaz Mirim, a Grande Circular, foram 75 acidentes até agora. Em 12 deles, as vítimas morreram. A explicação pode estar no comportamento do pedestre. Travessias perigosas são comuns ao longo da avenida. Gente e máquina disputam os mesmos espaços. Para atravessar com essas crianças, não dá medo, não? Dá. Dá, mas é o jeito, né? É o jeito. Não tem faixa de pedestre para cá? Só o lá para lá. Na intensidade do trânsito, distração pode virar tragédia. Os grandes não respeitam o pequeno, né? Só que aí é o seguinte, aí você... Essas combinotações, ela vai e te corta na frente. Quando você vai tirar, às vezes aparece o pedestre. É aí que às vezes acontece o acidente. Neste trecho da Altaz Mirim, passarela ignorada. Pedestre passa por baixo, onde há risco de atropelamento. No meio da confusão, há quem tenha bom senso. É mais seguro, né? E às vezes mais rápido, mais depressa. E ficar esperando os carros passarem para poder atravessar, sinal fechar. Na lista das avenidas mais perigosas, a Altaz Mirim só perde para a Torquato Tapajós. E a diferença entre as duas é de três acidentes. Depois delas, Cosme Ferreira e Constantino Nery têm os maiores registros. Na avenida André Araújo, que não aparece nas estatísticas, um aposentado morreu atropelado. A vítima tentava atravessar quando foi atingida por um carro. O exemplo trágico do trânsito que mata e que é resultado da imprudência e da pressa. Essa matéria foi feita pelo repórter Amaral Augusto na tarde de ontem. E de ontem à noite até agora de manhã, depois do óbito da grávida, foram 65 mortes. Homem é morto com seis tiros em emboscada no São José 2, na zona leste da capital. Na zona centro-sul, um homem saiu morto e outro ferido depois de um tiroteio. Polícia civil identifica suspeito de assassinato. Vamos ao nosso resumo de notícias. Segundo testemunhas, o tiroteio começou por volta das nove da noite nesta rua, no bairro da União. A vítima, ainda não identificada, foi atingida no peito e nas costas e morreu ainda no local. Um outro homem, que estava neste veículo, foi atingido no braço e levado ao pronto-socorro 28 de agosto. A polícia ainda não identificou os autores dos disparos, que fugiram correndo para um matagal. E no São José, Jorge Rodrigues, de 20 anos, foi morto com pelo menos seis tiros. Segundo moradores, os bandidos chegaram em uma moto e efetuaram os disparos. No momento do crime, a vítima estava acompanhada com outro homem, que fugiu com os criminosos. Para a polícia, o crime foi um acerto de contas por dívida com o tráfico de drogas. A polícia civil identificou nesta quinta-feira o Williams dos Santos. Ele seria o homem que aparece neste vídeo, assassinando com uma barra de ferro José Silva, de 55 anos. O crime aconteceu dentro de uma loja de conveniência no Tancredo Neves, Zona Leste, em maio deste ano. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Suspeito de ter matado o líder comunitário em Manacapuru se apresenta à polícia. E na Assembleia, parlamentares do Estado cobram rigor nas investigações. Ruas vazias, casas fechadas e a lei do silêncio predomina. Nessa área morava a líder comunitária Maria das Dores dos Santos Salvador. Ela foi sequestrada e depois assassinada a 24 quilômetros daqui, na comunidade Santa Lúcia, em Manacapuru. O corpo da líder comunitária foi encontrado com 12 tiros no quilômetro 52 da AM 070. É uma ameaça daqui, uma ameaça dali. E eu estava até com vontade de vender minha casa e já iria embora, porque a gente era com ela e todo o tempo, né? Ela era ela que andava para todo canto, resolvia nossos problemas e a gente sempre estava dando apoio para ela. Mas só que sempre ela falava, gente, eu estou sendo ameaçada. Nunca ninguém ligou para isso, né? Achava assim que era uma coisa. Às vezes ela chorava na reunião dela e dizia que ela estava sendo ameaçada. O principal suspeito é Adson Dias da Silva, conhecido como Pinguelão. Ele se apresentou na tarde dessa quinta-feira acompanhado de um advogado, mas não foi preso, pois ainda não há comprovação da participação dele no crime. O caso vai ser investigado pela delegacia de Manacapuru. Agora vamos falar de esporte, porque uma escola pública daqui de Manaus tem incentivado a prática do badminton entre os alunos. A modalidade ainda é pouco praticada no estado, mas tem conquistado espaço. Pelo uniforme você pensou que fosse outro esporte, não é verdade? Aqui a mania desses alunos entre 12 e 14 anos é o badminton, que se tornou olímpico em 92 nos Jogos de Barcelona. No Amazonas é um esporte novo que aos poucos vem ganhando espaço. Para se ter uma ideia disso, a modalidade estreou nos Jogos Escolares do Estado há três anos e a federação só foi criada há dois meses. O badminton é a mescla entre dois esportes, do vôlei, representado pela rede, e do tênis pela raquete. O objetivo é fazer a peteca cair na quadra adversária. Se o objetivo é esse, vem a expressão. Não deixar a peteca cair, mas apenas na própria quadra, não é isso, Isaac? Aqui vocês também não têm que deixar a peteca cair no campo de vocês, né? Aham. Como é o objetivo, então? Jogar no campo deles, deixar cair no campo deles, do adversário. Aí é ponto. É, ponto meu. A peteca pode ser de pena de ganso ou de nylon. A raquete é diferente da utilizada no tênis. Tem o cabo longo para aumentar o alcance e mais leve. Esses alunos são da Escola Fábio de Lucena, na Zona Oeste de Manaus. Por aqui são 40 praticantes, estudantes apaixonados pelo badminton. Cleberson praticava futsal, mas agora mudou de ideia. O que tu prefere hoje, futsal ou badminton? Badminton. Por quê? Porque é mais esportivo, se movimenta mais. O jogo praticado com raquetes e peteca também caiu no gosto delas. As meninas, inclusive, já participaram dos jogos internos da escola. Feliz porque nunca teve badminton nos jogos interclasse. Mas como o esporte surgiu por aqui? Começou no final de 2011, quando eu passei um trabalho sobre esporte com raquete, né? Aí entre eles veio o badminton, um trabalho bem feito para um aluno e comecei a pesquisar sobre o badminton. Em 2012 já incluí um badminton nas aulas de educação física e foi um sucesso. Desde então, o projeto existe há quatro anos e já conquistou títulos como o GES de 2012, 2013 e 2014. E o colégio não para de revelar novos talentos. Nos jogos interclasses eu fui campeã. Pelo fato, né? Porque eu nem treinava ainda. Joguei para jogar mesmo. Eu fiz a inscrição e acabei jogando e fui campeã. Só que o mais importante não são as vitórias e sim os ensinamentos do esporte. É um esporte que tem umas regras que exigem um certo nível de respeito para o adversário e o tratamento de você ser fiel às regras e respeitar o adversário. E pela felicidade e comprometimento com que praticam o badminton, eles têm entendido bem o recado e não falam em outra coisa. Badminton. São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. Tenha um ótimo dia, mas a gente se vê já já. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50.